Voltou a bola na ponta direita, é o Dargranja dominou, é forte o ataque no Inter, pé a direita, suspendeu, Fernandão subiu de cabeça, gol! Gol! Ninguém ganhou no sorteio a classificação pra vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo, um quando eleva pro olho do outro lá dentro. Lá dentro, dá o máximo, o máximo! Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô! Então vamos lá e vamos fazer isso, pô! Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Futebol brasileiro. Agora, Fernandão, faça festa, torcedor colorado! Vamos, vamos, o Inter! Vamos, vamos, o Inter! Vamos, vamos, o Inter!